Uma pequena história da minha Lepsteel. Lá por meados de 2012, numa madrugada, mais ou menos 5 horas da manhã, após uma apresentação em uma festa, estava eu junto com a minha parceira Cirlei em meu fusca conversível, tão lotado de instrumentos que eu mal conseguia vê-la. Quando, na descida do morro do Iaperi, próximo à Avenida das Indústrias, quando ouvi um barulho e pensei ter passado por cima de algo, mas como não pude ver nada, eu segui adiante. Cheguei em casa e fui dormir. À tarde, quando fui tirar os instrumentos para um outro evento, dei falta da minha guitarra Lepsteel e pensei ter esquecido no clube. Mas a Cirlei depois me confirmou que não tinha ficado nada no clube e que eu tinha colocado no fusca. Tristeza que doeu muito. Perdi uma das minhas namoradas preferidas, pensei. Minha guitarra de estimação, feita por meus dois grandes amigos, Sérgio Lufim e Sidney, meus gurus da guitarra. Imaginem minha tristeza e indignação. O Sidney fez outra para mim, de dez cordas. Mas aqui perdi sempre a minha preferida. Lembrei do barulho quando voltava. Ela caiu pela traseira do fusca e provavelmente foi achada por alguém. E a história continua. Um tempo depois, me ligou o Marcel, dizendo que um amigo dele, de Alvorada, falou que havia um cara vendendo uma guitarra quadrada e como ele tinha um brinque, ofereceu a ele. Mas como ele não se interessou e ligou e ofereceu a esse meu amigo que ficou bastante curioso, pois não conhecia uma guitarra quadrada. Ligou para o suposto vendedor e marcou um encontro. Quando o vendedor mostrou a ele, não era uma guitarra e sim uma Lep Steel. No início, ele não queria ficar com ela, pois não saberia qual valor ela tinha. Mas o cara lhe contou que pertenceu a avô dele e passou para o pai dele. E acreditando ser verídica a história, acabou comprando. Tão logo e depois de uma bela limpeza, anunciou para a venda no Mercado Livre por R$ 4.000,00. Que não levou uma semana, já teve um comprador. Ele lhe ofereceu uma guitarra, zero bala por ela. Logo, ele comprou a guitarra novíssima e fizeram a troca. E ficou muito feliz, pois o sonho dele era ter uma dessas. Na outra semana, acabou levando a Lep Steel no centro de Porto Alegre para colocar em cordas, dar uma regulada na loja do Marcel, o qual ele já o conhecia. Logo que chegou, ele já reconheceu a mesma e disse que a Lep Steel era do Edson do Impacto. No primeiro momento, o cara que ele fez a troca estava apavorado, pois ela poderia ser roubada e estava com muito medo. Então a falou a ele que devolveria o valor da guitarra para ele e iriam me procurar e devolver a Lep Steel. Mas o Marcel acabou por comprar deste cara que já havia feito a troca com ele e ligou para mim contando todo o ocaso. Comprei então a minha Lep Steel que perdi. Tive um prejuízo, mas o final da história foi feliz, pois recuperei a minha amada.